E aí galera, bora lá então né, vamos retomar a game play tá tá na nossa maga vamos continuar nesse vídeo aqui que a gente vai fazer a gente vai fazer humanos vamos pegar a magia para pyromancy que é uma dark pyromancy beleza que é dark flame é da hora a gente vai dar uma olhada aqui direitinho aqui e eu também vou mostrar pra vocês aqui como que pega a possui a persui usando a alma do humanos também beleza então bora então já vão cair no coco de droga já errei sai para lá a cabeça de caioba a moça e deixe lique nela já foi também vou passar pra vocês aí as manhã né do do farm de humanity aqui só tô relembrando aí pra vocês é tem outra mãe que vocês pulam aqui e olha como que fica mamata é só dar lock e mandar magia nos bichos cara fácil né fácil já vou dar um pulinho aqui já vou ricar pra baixo tomar cuidado com esses fantasmas aqui tem que o caramba tem que acertar a distância perder senão não adianta pronto vamos pegar aqui o primeiro com um help me que é aquele item de comunicação oita porra o bagulho fedendo vamos lá vamos riscar a espada para lá deixa eu ver tem um ali em cima ali ou para o menino beleza aí ó sem querer ganhando o menino aqui gente opa tem um cara aqui ó deixa eu falar rapaz tem que tomar cuidado com essas porra que eles encostam na gente leva mesmo o sangue deixa eu tomar mais uma pinga aqui tem um aqui já vou tentar cair na cabeça dele aí ó pronto eita sai pra lá deixa eu comer a espadada velho vou me defender aqui eita vou pegar a magia aqui mas antes deixa eu dar uma limpada né velho deixa o bagulho segura aqui eita porra aqui a black combustio cata caramba peraí que eu matar o bicho aqui porra é magia de bromance tá galera aqui é black flame ela é como se fosse uma combustio roupa não mente é muito boa cara ela é bacana pra caramba e porém não faz parte da nossa build mas é sempre bom ressaltar pra vocês aí que mesmo vocês montando a build de mago galera vocês usando a great combustio ou a black flame é ajuda muito na defesa do mago porque impede os nunca principalmente no pvp né impede os pião de chegar perto de você eles tentam sempre por pressão no mago peluja é luta a longa distância com o mago é prejuízo pra eles né quando eles chegam perto uma combustão dessa aqui pra garantir a sua segurança pra fazer ele vazar de perto de vocês é sempre bom então sempre que for montar um mago para pvp eu recomendo vocês uparem também uma luva de piromancer e usar uma great combustio ou essa black flame que é que é a mesma coisa beleza bom bora lá então vou matar espião aqui em cima aqui vou pegar mais um item aqui pra nossa eita porra vou pegar os e tem que ficou faltando aqui da galera aqui mas o momento esse aqui é o lugar desumente velho não sei se vocês repararam mas lá atrás a gente viu o item lá em baixo a gente vai pegar ele aqui agora também a caça sus sempre recomendo que vocês map essa aquele bicho que eu acabei de matar lá em cima porque senão ele vai atacar vocês aí mais um menino porra velho é assim então falando esse aqui é o lugar desumente a gente pode pular aqui cortar caminho galera mas eu não vou pular agora não eu vou pegar um outro item aqui e vou chegar na porta do boss do jeito normal e vou voltar para fogueira outra porra esqueci desses bichos aqui nem lembrava que tinha esses bichos aqui mano tem muito tempo quando jogo nesse lugar aqui pra explorar assim muito tempo mesmo cadê aqui tá aqui o item que a gente viu lá de cima é um white tatanite slave onde mais agora eu vou fazer o seguinte vou chegar aqui na na porta do boss vou usar o ursinho aqui pra tá retornando mas antes eu vou chegar aqui vou dar uma limpada tem dois fantasminhos ali quem sabe eu ganho uma humanidade aqui quem sabe apesar de que eu não tô nem precisando mas eu vou fazer esse processo que eu falei pra vocês porque geralmente a gente morre né não tem jeito é uma sofreiro é a gente se vocês morrerem vocês não precisa fazer isso aqui tudo que eu fiz não vou mostrar amanhã que eu uso pra tá fazendo aqui quando eu morro no manos pra não ficar agarrado é sempre essencial quando vocês forem lutar contra humanos o silvio pendente tá galera beleza vou retornar na fogueira que agora vou fazer o caminho direto aqui pra mostrar pra vocês vocês não ficaram então agarrada porra morrer no manos vou ter que fazer tudo de novo precisa não vai ter equipado com o silvio pendente possa 19 o menino aqui eu vou dar um quinto na fogueira aqui porque é esse flash pra ir lá né é muito não mas eu não acredito que eu vou precisar não mais é eu não tô aqui pra mostrar que eu sei jogar não tô aqui pra ensinar como é que jogam eu vou fazer do jeito certo eu faria se não tivesse experiência pra vocês aí como falei né o vídeo é focado em pra iniciantes já dá só uma conferida aqui eu vou tirar a espada galera e vou trocar vou fazer o seguinte que eu vou tentar matar humanos só na magia e vou colocar o catalisador cristal canalizante é o cristal catalis que a gente pegou com o lugar peladão lá e eu vou tentar já que ele tem um dano mais ou menos legalzinho também batendo desse jeito aqui ó porque não se precisar o termino de matar humanos na mas não precisa fazer isso aqui não viu gente pode que a espada de boa é porque eu tô querendo brincar mesmo aquilo mas bater e matar ele só na magia beleza deixa o silvio pendente equipado aqui e vão vazado quando vocês chegarem mais na frente um pouquinho que aquela bruxa que fica lá em cima de cabeça de repolho vai jogar uma magia em você uma dark orb vocês vão usar o pendente aqui agora ele repeliu a magia agora você já corre aqui embaixo que ele vai pular aqui embaixo aqui ó cara botou embaixo dele eita vou saber que ele vai acertar chamar até rapidinho porque se eu não matar ele quando eu for descer essa rampa aqui filho não é igual vai me acertar a magia nas costas aqui vai me matar me derrubar lá embaixo ou vai me dar um dano miserável eles então vocês usa esse processo que eu tô fazendo aqui que é bem rápido já tô no boss pula aqui na esquerda já varou lá embaixo só que podia ter caído rolando aqui né velho que foi o botão bom vou tomar um caramba que essa sol está fazendo ali vou tomar uma pinga aqui pra entrar com sangue no boss eu tirar essa sol daqui porque senão ela vai me atrapalhar bora lá Manos 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 fiquei um tempas caçando o sinal do cifre aqui porque se vocês não estiverem humano vocês não vão ver o sinal do cifre eu fiquei rodando aqui um tempas caçando o sinal do cifre cadê o cifre aí eu fiz a luta praticamente que todos em um cifre tentei sair da arena que dando o kit game mais ou menos pegou e me matou aí beleza então bora lá vou fazer a luta aqui com o cifre eita tomando porrada só no catalisador vem então mano agora tá de boa agora tá de boa aí eu acho que a porta tá errado o bagulho a pedido do site perto aqui tem que ficar esperto com o ataque tem hora que ele ataca duas vezes tem hora que ela tá com poder atacar rápido ele ataca duas vezes quando ele levanta muito a mão pra cima ele demorou para assistir liga e é a baixa santa nela ela fica doida não adianta nada toma pipoco aí ó eu saí daqui vai tomar porrada na roupa rola para trás vem a mão eita acaba a magia perder troca e troca e bagulho louco e também já tá tudo com dano miserável tá demorando ele soltar magia 8 mas tá de boa usei um flash que só até agora de usar outro aqui né fica de boa suave olha só o cifre ajuda pra caramba gente ele distrai humanos né coisa que ele faz muito aqui também quando ele solta a magia o cifre pula na frente da magia para tentar proteger a gente ele não me proteja agora porque ele tá lá do outro lado e se ele estiver perto de você ele se auto sacrifica velho pulando na sua frente para defender você da magia muito foda e tá aí manos eita será que eu vou morrer não é possível nessa condição meu irmão o mãe toma aí só tá aí eu dar que bem dinheiro é mais uma voz é de feté de saber se foi manos de fac of the ar bism o cifre tá aí né minhas condolências ao cifre eu adoro essa luta velho ó do cifre gosto demais de cifre e taqueada 10 o menino tia porra aí sim a dança que ficou caída no chão ali naquela que foi consumido pelo pelo humanos tadinho é foda eu tá ela aí eu não vou matar ela não e não faz parte dessas eu fazer essas coisas não mas é tarde não a vozinha dela já está sentindo do vou deixar ela quietinha só tentando dialogar com ela mas ela no diálogo até gemendo de dor coitado mas também é tomou tanta margem mas pelo menos agora ela está exorcizada você está na fogueira que o promessa é dívida eu falei com vocês que eu ia mostrar como pegar a pessoa e eu acho que vai ser a finalizada boa e nas questões as magias que a gente vai pegar pra do meu personagem dessa build aqui vai ficar muito foda caramba em termos de imagem eu vou já vou ter tudo que eu preciso depois que eu peguei a pessoa então bora lá vou voltar para ferro e link aqui aí ó fazer um rolêzinho aqui eu parou de uma parada de gravar que eu fui voltei o baguei que o patroa está vendo 30 gravando ao voltei já equipei com a mão light aqui bom beleza sem enfarelhinha que a gente pega o elevador de buenos aqui fica andando pra frente para cair do outro lado aqui de meio de riba vai perder vai perder aí eu acho que eu fico ali fui uma piscada no zóio que agora tem que acertar aquela coluna e galera desse jeito aqui ó é toda de boa tem um anel aqui caramba se eu pegar esse anel não tem muito a ver com aliás né a chave que me dá acesso ao anel eu vou pegar a chave aqui eu vou pegar o anel que é um anel que permite a gente andar rápido dentro de água exemplo black tal beleza mas a gente precisa dessa chave aqui pra tá pegando esse anel pega essa souza aqui também de aproveitar que está no caminho e vou voltar aqui vou fazer de novo tem que repetir o pulo e realmente eu tenho que fazer isso aqui se eu quiser pegar essa chave mas eu vou pegar usar essa chave para pegar e pegar esse anel no próximo vídeo tá galera e agora que a gente vai focar na na persui vamos ter que pegar a persui aqui também próximo vídeo vou pegar o press shield que é o na minha opinião o melhor escudo contra a defesa do jogo ele tirou 80% da defesa só pesa 3 quilos vai um escudo de 3 quilos tirar 80 por cento um dano mágico né perdão do dano mágico ela tira 80% do dano mágico olha só muito bom cara é de se eu não me engano acho que acho nem sei quanto que pede de força acho que é negócio de 12 de força 10 é de muito poucos atributos que o escudo pede e ele é foda cara muito foda mesmo ele tira 80 do pouco de dano mágico muita coisa beleza então tem que sentar nesse mim aqui esperar esse como vim aqui pegar a gente povo né o como eu usei o mod uma vez que esse esse povo aqui ficou branco cara ficou legal para caramba mas um povo branco vai ter que haver um povo branco nada a ver beleza ele vai jogar a gente cara e sininho aqui de a zylon tem que falar difícil é a zylon mas é asilo então vamos lá então magatata vamos pegar o psui a psui tem um lugar que a nossa esquerda chamar que esses mob aqui porque eles não vão dar paz não em caveiro aí eita vamos aí uma outra aí vem cá vem vem vindo pra cima do jeito que vocês vêm vocês vão voltar a camada aí ó já foi aqui à esquerda aqui galera tem um ninho aqui ó então o que a gente faz a gente vai dropar a alma de mães em cima desse ninho beleza e vai dar um kit game tranquilo vocês não vão perder o item não pode ficar de boa então vamos lá então vamos dar o dropar o item aqui e agora em seguida tá vendo que está ali no ninho e vamos dar um kit game e retornar aqui novamente bora lá aí ó beleza estamos aqui de volta agora vocês podem ver que o item ainda está no ninho e o que a gente acha agora a pessoa muito foda né então esse aqui que a mãe para conseguir a pessoa e galera e vai ser isso aqui para pvp cara para mago se estudar mais usando magias dark é foda é foda o anel vou pegar na próxima game play mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona a pessoa e lembrando que para conseguir essa magia você tem que ter a alma do humanos né e pra calma do mundo você tem que ter acesso à dlc também lembrando que quem tem acesso à dlc pode matar humanos e dropar essa sou para um colega que não tem a dlc beleza por exemplo eu mato humanos é eu vou na floresta em qualquer outro lugar que não tem a dlc e faça a alma para um colega meu e ele consegue vir aqui e pegar essa magia tranquilo tem essa dica aí então é deixa eu ver como é que eu vou fazer com esse dinheiro que eu estou aqui colocar turma de cara vou ter que comentar uma turma mente eu acho que eu vou deixar sem a turma de mim mesmo eu ver que vou fazer e aí não adianta vou ficar segurando sou usa aqui mas de qualquer jeito vou ter que pular depois mesmo eu vou equipar com ela aqui eu vou precisar de mais a turma de zoja agora que o foco vai ser a turma porque a pessoa e ela ocupa dois espaços entendeu é foda cara preciso de no mínimo cinco pra ficar legal o 4 magias beleza aqui então com a pessoa da que vídeo e sui vamos puxar a magia aqui olha que bacana isso aqui cara isso é muito foda tem uns mob zinho que vão lá neles um treinavam um sobrou uma bolota fui burro agora em puxa de novo aí ó legal já foi e vai atrás mesmo do cara velho a magia segue o campeão mesmo cadê tem um escondido aqui ela já achou o bicho eu acho que eu já sou o bicho primeiro que eu da hora né gente então beleza então tá aí a pessoa a gente fez humanos catamos os itens black flame uma leira de bagulho aqui várias mentes aí dicas tá rolando nem vai dar para pôr no título obrigado aí galera espero que tenham gostado dessa parte da gameplay maga tá tá tudo de bom para todo mundo aí é dê aquele like no vídeo aí pra tá ajudando o canal aí e divulga nas redes sociais que vocês têm acesso facebook comunidades etc beleza então muito obrigado mesmo valeu e até mais aí